Então assim, a católica me ensinou muito, me ensinou a superar os meus medos, ensinou a ensinar os meus filhos que não existe obstáculos quando você tem fé e quando você conquista amigos. A bolsa social é um diferencial enorme, não só na minha vida, mas como na vida de muita gente que tem um sonho. E os professores, a coordenação, o pessoal da bolsa social, biblioteca, eles são mais do que profissionais. Eles foram meus amigos, foram amigos aqui e fora. Eu tive apoio dentro dessa universidade de uma forma extraordinária. Sabe, eu não tenho palavras para agradecer ao BEC, à Universidade Católica, aos professores que montaram a minha história, né? Que montaram a minha história. Eles foram meus mestres porque passaram o conhecimento deles para mim. Eu costumo falar com eles que, ao final, agora, eu saio daqui com um pedacinho de cada um deles na minha história. E essa oportunidade escreveu uma história diferente, com certeza. Na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida das pessoas que vão escutar a minha história, na vida das pessoas que passaram por mim, todos eles, junto com a Universidade Católica, escreveram um futuro. Muito obrigada por vocês me darem a oportunidade de mudar a minha história e ser útil a alguém. Tudo isso foi graças à Universidade Católica. Com a oportunidade de inclusão, porque 21 anos fora do mercado de trabalho, 21 anos sem condições, sem entrar numa sala de aula, sem condições de pagar e realizar um sonho. Só alguém que acredita no ser humano melhor, tem a capacidade de fazer isso por alguém. Então, assim, eu sou imensamente grata à UCB, a todos que trabalham aqui, sabe? Eles são mais do que uma universidade. Verdadeiramente, essa universidade, ela é o diferencial em Brasília. Para a minha vida e para a vida de muitos, se dedique, sonhe, acredite. Aqui existem profissionais que vão sonhar com você, vão acreditar em você e vão fazer a sua história mudar como mudou a minha história. E no final, você também vai estar aqui, contando a sua história, incentivando outras pessoas a entrarem por esses portões e estarem no melhor local, na melhor universidade de Brasília. Então, eu gostaria de apresentar meus filhos, Henrique e Daniel, do sexto ano, Radassa e Cristina, do nono ano. Eles estudam aqui no Sécbe desde há nove anos e essa oportunidade de Bolsa foi muito importante para a gente, porque, como eu falei no depoimento anterior, meu esposo saiu de casa, eles já estudavam aqui e nós ficamos praticamente sem renda nenhuma. E eu gostaria que meus filhos continuassem tendo um ensino de excelência, porque eu busquei a católica quando estava casada porque achei que aqui eles iam ter um padrão de excelência e a oportunidade de crescimento, de um futuro melhor. Então, por isso eu trouxe eles para cá. E devido a toda a dificuldade familiar com a retirada do meu esposo, com a saída dele de casa, eu não queria que meus filhos fossem mais uma vez penalizados, além da falta do pai e também serem retirados de um colégio que eles tinham tudo para crescer. Então, assim, a contemplação com a Bolsa Social, não só para mim, na UCB, como para eles, foi vital para que eles continuassem no processo de crescimento como ser humano, porque a perda do pai já traz um déficit. E se eles ainda saíssem do colégio, que eles estavam acostumados, ambientalizados, o Henrique entrou aqui com dois anos e meio, ele saiu das fraudes para entrar aqui, Hadassah já entrou aqui no primeiro ano. Então, eles estão aqui há nove anos. Aqui eles encontraram todo um ambiente, porque eles têm uma intolerância à lactose. E o colégio me deu todo o amparo, a ponto de chegar até a lanchonete, pedir que tivesse um lanche separado para que eles pudessem ter a oportunidade de chegar até a lanchonete e não serem constrangidos a terem que trazer o próprio lanche. Então, nós tivemos muito apoio aqui dentro desse colégio. Então, assim, eu posso ver que a Bolsa Social tem todo um diferencial, não só na vida dos meus filhos, mas na vida de todas as pessoas que tiveram a oportunidade de serem contempladas. A contemplação com a Bolsa Social, não só para mim, na UCB, como para eles, foi vital para que eles continuassem no processo de crescimento como ser humano, porque a perda do pai já traz um déficit. Eu quero estudar na Universidade Católica. Lá eu tenho certeza que vou ter um bom futuro. E se você só pudesse encontrar-se distribuir ao washing haut d'áventura, Então, eu estou também monopolizando. ajudar a conhecer o site vou wherever ить depois de novo. não acho que começou. é explico- Terra?